Tona Ária, oferecimento Laboratório Fácil, uma empresa do Grupo Centrolab e restaurante luso-brasileiro, com promoções no mês de março. Bom dia pra você ligado na Band. O Tona Ária deste domingo está no ar com o melhor do esporte no interior do estado. E o nosso primeiro destaque é o Campeonato Carioca. Durante a semana foi disputada a terceira rodada da Taça Rio, com dois jogos envolvendo os clubes do interior. Vamos ver os gols. Roda o VT. Na quarta, em Bacachau, Boa Vista venceu, volta redonda. Pênalti duvidoso de Douglas Borges em Leandrão. Felipe Gabriel cobrou e fez o gol da primeira vitória do Verdão de Saquarema em casa, 1x0. Na quinta, também, em Bacachau, Macaé saiu na frente do Resende. Marquinho cruzou da direita e Ramon fez de cabeça. Mas Quiros virou o jogo. No intervalo de dois minutos, ele acertou duas faltas no canto direito. Não é replay, não. São dois gols, praticamente idênticos. Primeira vitória resendência no estadual, 2x1. O suficiente pra tirar o time da zona da seletiva do ano que vem. O Macaé segue na lanterna. E hoje, mais quatro jogos agitam o campeonato carioca. Vamos ver aqui no telão. Hoje teremos Resende e Boa Vista, às 15h30, no estádio Raulino de Oliveira. O outro jogo reúne Bangu e Botafogo, às 16h, no estádio Moça Bonita. Flamengo e Vasco da Gama, às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília. E o Fluminense pega o Macaé, às 19h, em Edson Passos. E agora nós vamos bater um papo com mais um ex-jogador aqui do interior. É o Jorge Luiz, zagueiro e lateral esquerdo dos anos 70 e 80. Ele passou pelo Flamenguinho de Volta Redonda, pelo Fluminense, pelo Americano e pelo Voltaço. Atuou também na França e em outros vários estados. Hoje coordena o projeto Crescer Solidário em Volta Redonda e é empresário de atletas. Bom dia, Jorge! Que alegria em tê-lo aqui no Tô Na Área, porque eu tô na área com você. Bom dia, Geraldo. Bem-dia a todo o pessoal de Volta Redonda, da região. É um prazer imenso poder estar participando aqui do Tô Na Área. Jorge Luiz, você começou no Flamenguinho de Volta Redonda com o doutor Guanair, né? Que orgulho! Esse é o meu maior orgulho de todo futebol. O Guanair tinha uma grande visão do futebol. Como ele projetou muitos jogadores e eu sou um deles. Como você foi para o Fluminense? É engraçado a minha história, Geraldo. Olha só. Eu participava do Flamenguinho aqui e fui convocado para uma seleção do estado do Rio. Onde outros garotos foram também. Fui parar na Ponte Preta, em São Paulo, numa peneira. Eu não tinha idade na época. Mandaram eu retornar para a Volta Redonda para voltar no fim do ano. Nesse meio tempo, o Fluminense me convidou e eu nunca mais voltei. Que beleza, né, Jorge? Ô, Jorge Luiz, você começou no Fluminense, começou lá embaixo, né? Antigamente tinha aspirante juvenil, infanto juvenil. É, eu vi na categoria de infantil. De infantil, né? Logo, logo você subiu porque você também é irmão de um grande ex-atleta, que foi o Zé Maria, que também já esteve aqui. Com certeza. E o Zé Maria já estava saindo do Fluminense quando você chegou nas categorias profissionais. O que te marcou mais a sua vida no Fluminense, Jorge? O que me marcou mais na minha vida foi o Pinheiro. Um super exemplo, um caráter. Uma pessoa que é marcada na minha vida até hoje. Sei. Porque eu conquistei tudo no Fluminense. Fui bicampeão carioca, campeão da Taça São Paulo, campeão da Taça Minas Gerais. Fui campeão início. Então, eu fui campeão. Você depois foi para a Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, você disputou quais as categorias? A categoria somente de júnior. Sei. Só a categoria de júnior. Era juvenil na época, né? Categoria de juvenil. E, graças a Deus, eu não posso reclamar. Tive o privilégio de poder participar com grandes atletas, tipo assim, Pintinho, Klebe, na época, e próprio meu irmão, Cláudio Adão e outros. Tinha gente que não entendia muito de futebol, né? Era uma brincadeira, aquelas seleções que formavam nessa época, né, Jorge? Exatamente. Você tinha craque, né? E eu participei no Fluminense mesmo, por exemplo. É um garoto que vivia com o Rivelino, o Paulo César Caju, o Cláudio Abertor, o Marco Antônio, o Toninho, o Félix. Então, isso é um tremendo privilégio meu. Ô, Jorge, você foi para a Europa. Jogou na cidade de Nice. Jogou em qual clube? No Nice? No Nice. Ficou quanto tempo na Europa? Um ano. Um ano. Aí você veio para o Brasil de volta. Você foi parar numa grande cidade que hoje está assistindo o nosso programa, que é Campos. Campos, a capital brasileira do açúcar e do petróleo. O que te marca Campos, hein? Primeiramente, quero mandar um grande abraço para esse povo de Campos, que me acolheu muito bem. Num momento em que eu cheguei aqui todo perdido. Você chega todo perdido da Europa, você não sabe o que vai fazer. E Pinheiro mandou me chamar. E lá eu cheguei, fui muito recebido, tive uma passagem maravilhosa. Que o nosso time depois, aquele time que era a base do Fluminense, se tornou a seleção do estado do Rio em 78. Sim. Que nós jogamos contra a seleção brasileira do Caio Martins. Agora, você me falava nos bastidores que lá tinha um algo mais, né? Tinha um além lá no americano. Quem era mesmo? Além de lá, o Caixa d'Água. A grande figura do futebol. Marcou, né? Marcou. Da saudade do Caixa d'Água. E ele valorizava muita gente e valorizava muito o clube dele. O americano. Eduardo Viana. Eduardo Viana. Então, ele marcou muito a nossa história também lá. Bom, foi parar no Volta Redondo, o time da sua terra, né? Mas antes você passou por vários clubes brasileiros, né, Jorge? Depois do americano, fui parar lá em Arapiraca. Asa de Arapiraca. O Asa de Arapiraca. Que fui também numa passagem maravilhosa lá, chegando a ser vice-campeão carioca, alagoano, lá com jogadores do Rio, que fomos para lá também. E de lá, minha filha nasceu aqui, ficou seis meses sem me ver. A filha nasceu seis meses. Foi quando eu retornei. Pedi para retornar. A conta goza dos dirigentes lá e o Volta Redondo me acolheu. Beleza. Encerrou sua carreira por aí, né, Jorge? Não. Não? Ainda rodei muito. Rodou, né? Rodei. Agora, a sua história é longa. Eu quero que você fale do seu projeto em Volta Redonda rapidinho, porque meu tempo é curto, Jorge. Como é que você está trabalhando com quantas crianças? Pô, esse projeto foi um presente de Deus para mim. Porque eu sempre trabalhei projetos, o pontapé inicial era um projeto que era meu, e eu mesmo trabalhava os garotos e encaminhava. Fui convidado através de um grupo que comanda hoje o pontapé inicial, que comanda também hoje o Cressol, que nós temos hoje 160 garotos, de 5 a 18 anos de idade. É um projeto social sem custo nenhum para os garotos, onde o maior interesse é tirar os garotos da rua. E esse projeto hoje, eu tenho um orgulho dele imenso, porque nós fomos lá com um objetivo, e esse objetivo está além dos expectativos. Leve o meu abraço gostoso e meu beijo carinhoso para a Marrom, que é a sua esposa. Eu agradeço muito. Essa é a mulher dos meus sonhos. Muito obrigado a sua participação comigo aqui no Tô na Área, tá? Eu que agradeço. Porque eu tô na área com você. Eu agradeço. E agradeço a Band por me permitir participar do Tô na Área. Restaurante Luso Brasileiro, o estilo do seu paladar, com promoções fantásticas. O delicioso bacalhau de todos os tipos para duas pessoas, de R$ 120,00 por R$ 79,90. Filé parmegiana de R$ 85,50 por R$ 69,90. E vários pratos sensacionais. Lomba francesa, picanha, isca de peixe, escalópia francesa, pizzas de vários tipos e tamanhos. Restaurante Luso Brasileiro, com uma carta de vinhos maravilhosa. Chope geladinho, num ambiente amplo e totalmente climatizado. Restaurante Luso Brasileiro, edifício Gacemes na Vila em Volta Redonda. Restaurante Luso Brasileiro, tradição e qualidade. Falta lembrar que o delicioso bacalhau de todos os tipos para duas pessoas, de R$ 120,00 por R$ 79,90. Filé parmegiana de R$ 85,50 por R$ 69,90. O Tonari agora faz uma rápida parada. O intervalo de comerciais para você. Eu volto já já! Exames médicos com garantia de qualidade, rapidez e o menor preço da região é no Laboratório Fácil. Em Volta Redonda, no bairro Aterrado, em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças. E no Retiro, na Rua Sagres. Laboratório Fácil em Barra Mansa, na Rua Pinto Ribeiro. E na Jorge Lócio, no centro da cidade. O Laboratório Fácil tem a garantia da qualidade e a experiência do Centrolab. Centrolab. Saiba mais em centrolabvr.com.br. O sonho de construir ou reformar sua casa ficou mais fácil no Shopping Tellers. Aqui seu FGTS rende mais. Confira nossas ofertas. Vaso Lourizete com caixa acoplada, apenas R$ 199,90. Imperdível. Porcelanato comercial Busquinelli, R$ 61,00 por R$ 61,00. Com esmaltado acetinado, somente R$ 14,90. Porcelanato Delta retificado 54 por 54, apenas R$ 29,90. Tellers esmaltadas de diversas cores, a partir de R$ 1,99. Shopping Tellers, construindo com você. Restaurante Luso Brasileiro com promoções fantásticas. O delicioso bacalhau de todos os tipos para duas pessoas. De R$ 120,00 por R$ 79,90. Filé parmegiana de R$ 85,50 por R$ 69,90. E vários pratos sensacionais. Restaurante Luso Brasileiro com vinhos maravilhosos. E o Shopping Geladinho totalmente climatizado. Num amplo espaço. Restaurante Luso Brasileiro Vila Volta Redonda. O Restaurante de Tradição e Qualidade. Estamos de volta com o Tô na área deste domingo. Muito obrigado a você de Friburgo, de Petrópolis, Teresópolis. Você de Paraty, de Angra dos Reis. O meu abraço neste domingo gostoso. De provar um delicioso bacalhau no Luso Brasileiro. Tenho um recado muito importante para você. Você que precisa de exames médicos com precisão, rapidez e facilidade. Procure o Laboratório Fácil. O Laboratório Fácil conta com a garantia de qualidade certificada do Centrolab. Que tem mais de 27 anos de experiência em medicina laboratorial. Tudo isso pelo menor preço da região. É assim que o Laboratório Fácil ajuda você a cuidar da sua saúde por muito menos. Tem Laboratório Fácil em Volta Redonda, no Aterrado, em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças. E no Retiro, na Rua Sagres. Tem Laboratório Fácil em Barra Mansa, na Pinto Ribeiro e na Jorge Lócio. Laboratório Fácil, uma empresa do Grupo Centrolab. Quero abraçar ao meu grande amigo, meu irmão, o diretor-presidente do Centrolab. O meu amigo Nelson Miller, que ontem nos recepcionou em sua casa com um delicioso churrasco. Parabéns, Nelson, por mais uma data natalícia. E o meu beijo carinhoso e bem gostoso para a sua esposa Marisa. Um grande abraço a todos vocês. As séries B1 e B2 do Campeonato Carioca começam dia 13 de maio. E as equipes do interior já estão se reforçando em busca do acesso. Confira no vai e vem do mercado com o Leonardo Dantas. O Goitacai se reforçou com o experiente técnico Paulo Henrique. Com o goleiro Harrison, ex-Macaé. E com o Meia Wallace, ex-Sampaio Correia de Saquarema. O rival americano também está de técnico novo, do Ilho, que vem do bom sucesso. No Serra Macaense, chegou o Meia Washington, que jogou a Série A pelo campus. No Agaruama, da Série B2, está de volta o atacante Gustavo, artilheiro do time na terceira divisão do ano passado. No paduano, Everton José será o comandante da equipe na Série C. E no campus tem a despedida do técnico Rafael Soriano, que deixa o clube em comum acordo com a diretoria após o rebaixamento na Série A. Começa no próximo sábado, dia 1º, a Copa Refrigerantes Mantiqueira de Futsal. A bola vai rolar de abril a julho, com 143 equipes, divididas em seis categorias do sub-7 ao sub-17. Serão 1.300 atletas e 550 jogos em 12 cidades das regiões Sul, Centro-Sul e Serrana. Por isso, está aqui com a gente o organizador da competição, o Eriton Fontes. Bom dia, Eriton. Que alegria estar com você. O ano passado foi a Copa Band de Futsal, aquela correria. Agora é a Copa Mantiqueira de Futsal com apoio da Band. Bom dia. Bom dia, Heraldo. Prazer estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho aí da Copa Mantiqueira. Eu quero que você fala pra mim dessa Copa Mantiqueira, Eriton, porque isso criou um atrativo até que um dirigente lá de Petrópolis sinalizou o que ia acontecer. Ele correu e veio pra participar da competição, né? Esqueci o nome dele. É, Heraldo. Sem dúvida, o Max procurou a gente. Não sou o Max como o Leonardo, como outras várias equipes do Rio, da capital. Mas como a capital não abrange a nossa área de cobertura, a gente não pôde abrir pra eles. Nós tivemos Itaguaí, Cabo Frio, Campos, Itaperuna, todo mundo procurando, interessado na Copa Mantiqueira. E isso vai acontecer num segundo momento, quando a gente tiver uma estrutura maior pra poder estar atendendo tão longe. Pode ser no segundo semestre, o Eriton? Pode ser que no segundo semestre tenha a Copa Band, né? Então a gente vai tentar buscar parceiros nessas regiões pra viabilizar a participação das equipes de outras regiões. Além dos jogos, teremos também, Wellington? Eu acredito que eventos, né? Sim. Esse ano tá programado o Jogo das Estrelas, né? Que é uma novidade. Nós vamos criar aí um dia especial onde terá parte social também, doação de livros, terá doação de cestas básicas. É um projeto, né? Os atletas serão as estrelas, né? Exatamente. Serão convocados atletas, né? Pra competição desse Jogo das Estrelas. Atletas representando as suas equipes. Todas as equipes serão representadas nesse Jogo das Estrelas. E esse ano a gente teve a novidade aí, que é o álbum de figurinhas, né? As crianças já estão tirando a fotografia. E em breve nós vamos trazer aqui no programa as crianças aqui e até o álbum, né? Pra que as pessoas possam conhecer. Wellington, eu fiquei muito feliz de ter conhecido o Alex, que é o secretário de esportes lá da prefeitura de Mendes, né? Paulo de Fronten. De Paulo de Fronten, perdão. Que Mendes é ali colado? Eu estava falando com uma pessoa hoje cedo de Mendes, mas eu gostaria de falar da alegria que ele está de participar dessa competição. Inclusive os assessores dele estão prometendo fanfarras e também a banda de música da cidade de Paulo de Fronten para brilhantar os Jogos. Isso é muito legal, né? A cidade de Paulo de Fronten, nós fizemos algo bem democrático, né? Você que esteve lá participou com a gente. Nós ouvimos os clubes, nós estamos fazendo aquilo que eles desejam. E fizemos o sorteio e Paulo de Fronten receberá, será encarregado de receber todas as finais da Copa Mantiqueira de Futsal. Vamos ver aqui no telão como que vão abrir os jogos dentro desta competição da Copa Refrigerantes Mantiqueira de Futsal. Sábado, 9 horas, Cidade da Criança, Paraíba do Sul, o CIEP JP contra o JP Odonto Med, contra o DGF Transportes Colégio Santos Anjos. No sábado, 14 horas, Colégio Dom Bosco, Resende, Resende Futsal Futuro, Rei da Bola contra o Diamantes Futsal, Drogaria e Economismo. Tudo isso no dia 1º de abril, no sábado que vem. O Náutico Volta Redonda recebe o Náutico Futsal contra o CT Falcão 12 Volta Redonda. Que beleza, às 14 horas. Também às 14 horas, em Valença, no Clube dos Coroados, Clube dos Coroados e Gente que Faz. Sábado, também, 14 horas, Associação Balbina Fonseca Valença, Associação Balbina Fonseca e o CESI Volta Redonda. No sábado, 14 horas, Clube Social contra o Clube Atlético Entre Rios, em Paraíba do Sul, no Clube Social. Sábado, também, 14 horas, em Miguel Pereira, o Quinzão Miguel Pereira, Quinzão Drogaria Far Melhor contra a Prefeitura Municipal de Paulo de Fronten. Nós estávamos falando do Alex. Está aí, portanto, os jogos que vão começar todos eles às 14 horas, né? Sim, quem faz o horário do jogo são os mandantes, né? Então, a disponibilidade dos mandantes dessa rodada calhou da maioria, assim, no sábado. Então, vamos ter bastante jogos simultâneos. E qual a fórmula de disputa, hein? A fórmula de disputa está envolvendo o grupo, o módulo 1, que é o 7, 9, 11 e 13. Nós temos 18 equipes, 18 cidades envolvidas, 18 clubes envolvidos. Na primeira fase, vão classificar 5 de cada grupo e o melhor 6 colocado. E depois, na segunda fase, já é mata-mata. E essa é a intenção de que nós tenhamos na segunda fase já só jogos disputadíssimos, valendo vaga para a próxima fase. Categorias 8, 10 e 12 terão festivais? Sim, as categorias 8, 10 e 12 são conhecidas como o primeiro ano de cada competição, de cada categoria. Eles estarão também jogando a Copa Mantiqueira e, uma vez por mês, eles vão ter oportunidade de jogar só dentro da idade deles. E o nosso patrocinador, que é o Refrigerantes Mantiqueira, estará em todas as competições, né? Sim, sim. A ideia é que nós temos uma ação promocional, comercial, do Refrigerantes em todas as praças. E já estamos trabalhando em função disso. Nós estivemos lá na fábrica em Itamonte, é um potencial muito grande. Tivemos o prazer de saber que a nossa região aqui, ela equivale a 70% da clientela, do... O faturamento da fábrica, né? Da fábrica. E isso, a participação do Refrigerante Mantiqueira hoje, é em forma de gratidão pelo reconhecimento, né? Da importância do produto aqui na nossa região. O Edithon, muito obrigado pela presença aqui no Tô na Área. E vou te falar, estaremos juntos com o Tô na Área, ao lado da Copa Refrigerantes Mantiqueira, com apoio da Rede Bandeirantes de Televisão, a Bande Rio Interior. E, claro, evidente, você é nosso companheiro, nosso colega aqui também. Obrigado, Haroldo. Eu agradeço e vamos em frente. Ao longo da competição, a gente vai estar sempre trazendo aqui as notícias da competição e os personagens, né? Vamos trazer aqui os treinadores, professores, pais, torcedores. Essa é a nossa ideia. Mais um intervalo rápido aqui no Tô na Área, porque eu volto já, já. O sonho de construir ou reformar sua casa ficou mais fácil no Shopping Telhas. Aqui seu FGTS rende mais, confira nossas ofertas. Vaso Lourizete com caixa acoplada apenas R$199,90. Imperdível. Porcelanato Comercial Busquinelli, 61x61, esmaltada, cetinado, somente R$14,90. Porcelanato Delta, retificado, 54x54, apenas R$29,90. Telhas esmaltadas de diversas cores, a partir de R$1,99. Shopping Telhas, construindo com você. Restaurante Luso Brasileiro, com promoções fantásticas. O delicioso bacalhau de todos os tipos para duas pessoas, de R$120,00 por R$79,90. Filé parmegiana de R$85,50 por R$69,90 e vários pratos sensacionais. Restaurante Luso Brasileiro, com vinhos maravilhosos e o Shopping Geladinho, totalmente climatizado, em um amplo espaço. Restaurante Luso Brasileiro, Vila Volta Redonda, o restaurante de tradição e qualidade. Exames médicos com garantia de qualidade, rapidez e o menor preço da região, é no Laboratório Fácil. Em Volta Redonda, no bairro Aterrado, em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças, e no Retiro, na Rua Sagres. Laboratório Fácil, em Barra Mansa, na Rua Pinto Ribeiro, e na Jorge Lócio, no centro da cidade. O Laboratório Fácil tem a garantia da qualidade e a experiência do Centrolab. Saiba mais em centrolabvr.com.br. Estamos de volta com o último bloco do Tô na Área deste domingo. E quem também está na área com a gente é a 100 Locações. Empresa referência na locação de equipamentos tecnológicos e terminais interativos. Trazendo soluções modernas para você e para a sua empresa. Receberem seus clientes em alto estilo. Para mais informações, acesse semlocações.com.br. Meu abraço todo especial ao nosso querido Luciano na Sem Locações. Tem velejador de Búzios na Seleção Brasileira de Velas. É Albert Lopes de Carvalho, campeão da Copa Brasil na classe RSX. Ele é atleta do Búzios Vela Clube e com o título conquistado em Porto Alegre na primeira quinzena de março. Passa a integrar a equipe que vai disputar os Jogos Olímpicos em 2020 em Tóquio, no Japão. Eu quero aproveitar este último bloco para mandar um grande abraço a um dos mais belos narradores esportivos do Brasil. É o nosso querido Manuel Alves, da Rádio Sul Fluminense de Barra Mansa. Meu abraço para você, Manuel. Belo trabalho que você executa na sua vida. E o outro é para o apresentador João Bosco, que apresenta o Bola Show na Rádio do Comércio e também de Barra Mansa. Meu abraço carinhoso a você, João Bosco, e ao Nilson Maria, grande radialista na cidade de Campos, no Norte Fluminense. No fim de semana passado, Volta Redonda sediou a VR Cup, competição de futebol infantil que contou com a participação de vários times grandes do futebol brasileiro. Além do Voltaço e na categoria Sub-15. Os donos da casa conquistaram o título. Para falar sobre essa conquista, recebemos o técnico do Sub-15, Max Silva. Bom dia, Max. Prazer em recebê-lo. Bom dia. O ano passado foi com a cidade de Mendes, né? Mendes Futsal. No Futsal. Agora você está no Volta Redonda e campeão do Sub-15. Parabéns. Obrigado. Bom dia. Como é que foi essa competição, hein? Foi uma competição muito difícil, com grandes equipes do cenário do futebol brasileiro. E a gente vem desenvolvendo um trabalho junto com o professor Rafael, da preparação física, junto com a fisiologia do Voltaço. Deu todo o aparato pra gente. A equipe abraçou a causa e, graças a Deus, conseguimos um êxodo agora, que foi a conquista da primeira VR Cup. Quantos atletas você tem no Sub-15? Tenho 27. 27. Isso. 27 atletas. E você vê um futuro promissor nessas crianças? Sim, sim. Alguns da equipe principal já estão cogitados para grandes equipes do futebol brasileiro. Já tem sondagens em volta deles, já. Alguns garotos já estão encaminhando, já tem empresários, assim, de olho neles, já. É mesmo, rapaz. E o trabalho que vocês executam é lá naquela praça perto do aeroclube, né? Isso, isso. Praça de Esportes ali, né? Isso aí. O centro de treinamento do Volta Redonda. Isso mesmo. Quais são os dias, hein? Todos os dias. Diariamente, né? Todos os dias, na parte da tarde, de 2 às 4 e meia. E a garotada tem que estudar, né? Não, com certeza. Se não estiver na escola, não pode treinar. Isso tudo tem uma disciplina, já uma regra do clube. E vocês têm viajado muito com essa garotada? Não, sim. A gente, na região, anda jogando bastante com as equipes de região, até mesmo para captar jogadores. Aí, agora, a gente fechou um plantel de 27 a 30 jogadores que deu início ao Campeonato Carioca e, na sequência, a VR Cup. Vamos ver aqui no telão como é que foi essa campanha que vocês realizaram lá, né? O VR Cup, sub-15, o Volta Redonda venceu o América Mineiro de 3 a 1, né? Isso, isso. Por 3 a 1. Empatou com o Central da Barra, grande Central, né? Saudade do Sebastião Lima, que foi presidente do Central. Grande Lima, que Deus o tenha. 2 a 2. E ganhou do VR Sport de Volta Redonda por 2 a 1. Isso, isso. Não é? A semifinal, o Volta Redonda venceu o Voltaço 3. E, na final, venceu o Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi um jogo muito aguerrido? Um jogo muito difícil, onde o primeiro tempo 0 a 0, ambas as equipes estudando, tivemos bastante chance, mas, no segundo tempo, a gente conseguiu fazer um gol e manter o equilíbrio da partida e levar o Voltaço ao título, né? E existe algum intercâmbio entre o Volta Redonda com grandes equipes do Rio, São Paulo, Belo Horizonte? É, o Volta Redonda, através do nosso gerente de futebol, que é usada, ele tem contato no Brasil inteiro e alguns jogadores já saem dali, já para outros clubes, através dele mesmo. Ele já conhece, já faz um trabalho muito bom para que as crianças já saem direcionadas para a equipe profissionais. Perfeito. Agora, é difícil trabalhar com crianças nessa faixa de adolescência, né? De menino para rapazinho? Sim, pois eles ainda têm algumas manias, têm... Milindre, né? É, uns se acham já que são adultos, outros ainda se acham que são muito crianças, então a gente está nesse intercâmbio, faz um trabalho legal. Qual é o milagre para esse tipo de trabalho que os pais não conseguem fazer em casa e vocês que passam a ser os pais, os educadores, porque vocês trabalham com a grande escola da vida, né? Eu tenho comigo, junto com o professor Rafael, a gente é muito amigo deles. Então, quando você tem um amigo e vende uma proposta para eles, quando eles abrazam uma boa imagem, aí eles cumprem a risca, o que tem que ser, a gente tem um trabalho muito profissional com eles. Qual é o projeto próximo agora do departamento de Amadores do Volta Redonda, hein? A gente está no estadual, a gente já ingressou no estadual já, já estreamos contra o Fiburguense, a gente empatou, a gente pega daqui a duas semanas, a gente pega o Vasco também, o Vasco da Gama, outra vez no campeonato estadual. Max, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, pelo seu trabalho e eu quero te falar que o Tô na Área está na Área com vocês. Muito obrigado por ter agradecido pela oportunidade e espero voltar aqui com outras conquistas. Beleza, o ano passado foi um trabalho belíssimo no Mendes, esse ano agora no Volta Redonda. E nós estaremos sempre de braços abertos aqui para recebê-los. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma satisfação, viu? Satisfação. Leve o nosso abraço carinhoso para toda a diretoria, principalmente para os pais e para a garotada. Eu que tenho a agradecer em nome do Volta Redonda, do Voltaço, muito obrigado pela oportunidade. O Tô na Área desta semana fica por aqui. Se você perdeu algum trecho do programa de hoje, acesse o YouTube da Band Rio Interior. E logo mais, a partir da uma da tarde, tem Copa Porsche aqui na Band. No próximo domingo, estaremos de volta às nove da manhã. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até lá! Tô na Área, oferecimento Laboratório Fácil, uma empresa do Grupo Centrolab e Restaurante Luso Brasileiro, com promoções no mês de março.